Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com o nosso modo carreira. Eu estou aqui treinando um pouquinho, né? Porque eu preciso melhorar, você já sabe, blá 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 blá, toda aquela história de sempre que eu falo pra vocês, certo? Vamos então, hoje cara, tem um jogão contra o Houston, né? O time do Barba. Acho que já jogamos contra o Houston. Ganhamos? Se não me engano, acho que ganhamos. Não vou lembrar agora. Jogamos contra o Houston, né? Bom, não sei. Jogou contra o Barba, você já sabe, né? O Barba é brabo, atual MVP da NBA. Estou treinando aqui arremessos e eu ainda não encontrei o arremesso perfeito, né? Apesar desse arremesso aqui estar caindo, eu ainda não tenho um arremesso de confiança como era nos últimos showcases. Quando eu encontro um arremesso de confiança, tudo começa a melhorar também, né? Tudo faz parte, né, cara? Overall, time, titular, arremesso, habilidade, tudo isso faz parte pra uma carreira melhor e principalmente uma série melhor pra vocês, certo? Então, como eu sempre venho pedindo nos últimos vídeos, deixe aí nos comentários qual arremesso você está utilizando. Acho que eu arremessei fora, hein? Ah, contou, beleza. Qual arremesso você está utilizando e eu vou dar uma testada com certeza, beleza? Se você não quiser me mandar no YouTube, me manda no Twitter também, que eu sempre estou dando uma olhada, beleza? E eu estou sempre perguntando por lá também, os arremessos que a galera estão utilizando. Vamos tentar fechar aqui em três, ó. Beleza, isso foi perfeito agora? Acho que 12 fecha em três, né? Três estrelas? Não? Acabou? Ah, aí é tenso. Achei com duas estrelinhas só, mas vamos ver se vai ir. Ah, não vai, né? Falta um pouquinho. É, vou continuar treinando aqui. Mas eu vou cortar pra vocês, mas eu vou continuar treinando isso aqui até eu abrir. Beleza? É isso aí, tá aí o Barbinha. Tá pronto pra mais um jogo, fazendo aquele aquecimento clássico dele. Olha isso, cara. Esse aquecimento é muito clássico do James Harden, né, mano? Bom, vamos lá então. Mais um jogo, dessa vez contra o Houston, dentro de casa. O Houston tá bem. 6-2. E nós estamos aí, 5-5. Nós estamos naquela, como é que eu posso dizer? Aquela campanha clássica da Conferência Leste. 50% de aproveitamento, né? Conferência Leste tem muito disso. Enfim, vamos lá. Mais um jogo dentro de casa. Sexto homem que eu sou, tá? Não percam as contas aí. Vamos dar uma olhada nos times que viram pra quadra. Lembrando, o Malis Turner tá machucado ainda, então o Kyle Quinn é o nosso titular. Darren Coyce, o Oladipo do outro lado. Ben Docknight, ó, titular, mano. Cadê o Chris Paul? Será que tá machucado? Provavelmente, né, cara? Provavelmente o Chris Paul machucado aqui no 2K. Então vamos lá. O Oladipo enquadra. Sou o sexto homem principal reserva do time do Indiana. Bola vai subir pra mais um jogo da NBA. Vamos. Não, não. Eu tô marcando barba, velho. Não sei se isso vai dar muito certo, não. Oladipo enquadra. Hum, Gordon. É, boa. O Gordon no 2K costuma ser... Olha. Uh! Oladipo. Inciando os trabalhos. Chamar jogada. Eu sempre chamo jogada aleatória, porque eu ainda não fui estudar o... O playbook do Indiana, mas eu preciso fazer isso, cara. Eu preciso muito fazer isso. Vambora, vambora. Mais uma jogada aqui chamada. Ó. Otorvilo de garrafão. Vambora. TJ Leaf. Ó, fazer aqui a jogada, a troca. TJ Leaf faz a parede. Não, Oladipo. Eu sei que eu tenho que ir pra lá, mas calma, Oladipo. Vem. Isso, eu tô sozinho aqui. Vamos aproveitar o espaço que os caras me deram. Eu sei que eu tinha que ir pra marca lá, mas eu tava completamente sozinho. Eu pedi a bola e fui pra definição. Então eu tenho que dar uma estudada no playbook também do Indiana. Quando o vídeo vai estudar, eu vou me interessar um pouco mais sobre isso aí. Por enquanto, eu tô indo mais no campo... Ah. Do improviso. Eu chamo uma jogada e vou seguindo as marcas do treinador, né? Vambora. Chamar a parede. Já fui, já fui, já fui. Vai. Evans. Pra três, meu garoto. Pra três, meu garoto. Boa. Calma, calma. Sorte que o número falta. Vambora. Não, não, não. Protege. Calma, Oladipo. Vai. Oladipo. Oladipo. Boa, meu garoto. Ó, tá vendo? Eu acho que vai dar boa coisa quando eu virar titular o lado do Oladipo. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Mas eu tô empolgado. Evans. Calma, Evans. Não precisa. Calma. Já falei. Excelente. Bola, hein? Boa. Trabalha com eles. Pra que dois? Calma, calma. Jogar treinador. Bela, pô. Bela, Evans. Esse é um cara que tá quebrando um galho aqui. Um galho imenso aqui na Indiana. Picado. Olha o Nenê. Olha o Nenêzão da massa. Fake. Sacudiu a criança. Opa. Aí não. Aí tu caguetou demais. Levanta pra mim. Levanta pra mim. Ooooooooh. Showtime. A bola roubada aqui no passe do Nenê. E a levantada, ó. A levantada do Macdermon. Aí ele pediu. Showtime pra eles. Alê up. Em Indiana. Hum, hum. Rebote. Olha o rebote contra o Nenê. Vambora. Muita calma nessa hora. É, vamos jogar dois de confiança aqui no Nenêzão. Não, é, mano. Aí tu forçou, né, cara? Aí tu forçou. Aí não sei o que você quis fazer com esse passe aí. Complicar. Opa. Fugir. Fugir. Vem, vem, vem. Rebota. Uh. Que isso? Se liga no replay. Consegui fugir aqui na marcação do Barbinha. Ih, ó. Olha que bola maravilhosa. Que bola maravilhosa. Tá chegando, hein? Tá saindo da já o monstro, bicho. Olha lá. Fugiu do Barba. E foi embora. Pudiu a meiu. Lá em cima. Rebote. Não. Barba. Não sei por que eu tô marcando o James Arley, na verdade. Calma, calma. Cheguei. Marcação. Ih, ih. Esse step back dele é mortal. Aí não caiu. Olha o Nenê no rebote. Ih, olha o Nenê. O jogo tá gostoso. Tô ganhando. Excelente. É, avanço. Infiltração. Olha. Aí, né. Aí, né. Olha o Carmelinho. Vai falar o Carmelinho? Será? Deixa eu deixar ele falar. Acho que vai falar, né? 41 a 29. O time tá jogando muito bem. Vambora. Fiz 10 pontos aí no primeiro quarto. Três assistências. Olha o Carmelinho. Olha o Nenê. O Nenê tá dando trabalho, hein? Olha o Nenê, rapaz. 41 a 35. Os caras fizeram uma corrida boa. Ai, foi pro banco. É sempre aquele desespero, né, mano? Como que será que volta? Ai, o ladinho. Calma, calma. Vou roubar. Opa! Ah, pirulito roubado da mão da criança. Aí não, James Harden. Sai daí. Olha. Olha esse pirulito roubado aqui. É um doce. Foi roubado da mão da criança barbuda. Mena marcação. Excelente. Tá brigando com cada bola vocês, hein? A incestão demais. Ih! Caralho. Aí ele vem pedindo, né? Olha essa marcação, velho. Tô gostando de ver, hein? Ah, não. Fiz merda. Vai, o ladinho. Crava. Não cravo. Foi falta. Que isso, professor? Que isso, cara? Foi pro banco. Ah. Bom. Que que eu vou falar lá em casa? Olha pra cá. Não posso falar nada, né, velho? Apenas aceitar. Essa putaria. Calma. Evans. Tá bem-sima da linha? Oh. Não, não, não. Calma, vamos trabalhar. Holiday. Olha o Holiday. Ne... Aí. Que que... Bom, vou ficar quieto. Fazer o meu aqui. Vou fazer o meu aqui pra conquistar meu espaço. Olha isso. Não marca ainda. Vem, vem. Solta a bola. Solta a bola, animal. Isso. Lá dentro. Evans. Olha o... Aí eu confio. Aí eu confio. Aí é diferente. E o D. Acordou. Calma, calma. Calma, calma. Segurou, segurou, segurou. Tá vendo? Eu não consegui me livrar rápido dele, tá ligado? É a falta de velocidade mesmo. Ai, não caiu. É a falta de velocidade. Não é nem a dificuldade do jogo, nem nada não. Eu não consegui driblar e me recuperar pra ter explosão pra fazer a infiltração, tá ligado? Ah, o cara foi driblar e conseguiu se recuperar logo depois. Essa marcação... Levanta a mãozinha aí, meu filho. Boa. Excelente. Vamo lá. Vem, avós. Cadê? Do outro lado. Young. Vai. Young, presta atenção no serviço, velho. Você vem andando, hein? Parede veio aqui pra mim? Na humildade? Bela, bela, bela. Bela parede. Bela parede. Bela parede. Usando a tabelinha. Porque tá pegado. Tô gostando de ver. Bela. Bora. Evans. Evans. Olha o TJ. Excelente. Isso aí. É isso. Agora eu gostei, Evans. Belo passe. Quatro pontinhos de vantagem. Finalzinho aqui do terceiro quarto. Evans tá pegando fogo. Tá naquele esquema. Naquele jeito. Naquele modelo. Hum. Aí foi desatento. Bora, Evans. Então você tá querendo jogar? Vem comigo. Excelente bola. Excelente bola. Pra três. Olá, Deep. In the house. Não. Tá bom. Tava acabando o tempo. 89, 83. Quando eu voltei pro jogo, a gente tava ganhando por um. Consegui fazer aquele equilíbrio bacana aí. Bacana é uma palavra esquisita de usar, né, mano? Aquele equilíbrio... Aquele equilíbrio muito bom aí pro time. A gente conseguiu abrir uma vantagem boa de seis pontinhos. Mas o jogo ainda não acabou. Tem todo o último quarto. Ainda vamos ver o quanto que eu vou jogar, né, treinador? Sou o sexto homem, pô. Vamos voltando. Meninas aí de indiana fazendo aquela animação pra galera. E a galera nem aí, né? Ai, 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 ai. Assiste do jogo. Assistência da partida. Foi do Gordon. É sério? É sério? Ah, não. Não foi dele, não. Ué? Bugadaço, Tio K. Que isso, cara? Arruma isso aí, velho. Vambora. Evans devolveu. Ó, ele tá mandando dar bola nele. Nossa, eu tenho que atravessar isso tudo, velho. Já desisti, tô cansado só de pensar. Boa, Evans. Crava, garota. É isso que eu quero ver. É isso, Evans. Excelente. A marcação tá interessante aqui, ó. Ó. Nossa, nossa, sai daí. Nossa senhora. Eu vi essa cravada vindo de longe. Bom, vantagem é boa, hein. O ladinho... Trabalhar, meu filho. Vamos trabalhar, vamos querer trabalhar. Saindo do pequeno... Ah, era pra ter ido, né? Eu pensei que o ladinho ia passar correndo. Ele ficou parado, na verdade. Aí eu já tinha apertado o botão. Olá, tipo. Bela bola... Não, não. Uh, 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 uh. 21 pontos, 8 rebotes. 8 assistências, unanimidade, 4 rebotes. Segura. Knight. Vem comigo. Young. Trabalhou bem, Young. Young, só mais você. Só mais você. Excelente. Excelente. Vou roubar, hein. Vou roubar, hein. Ó, ó. Não, 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 não. Não, me atrapalhou demais. Nossa senhora, quase que pegou ainda. Virou de Green, 97 a 89. Será que eu vou pro banco? É. Aí o treinador não resiste, né, cara? Tem que me botar no banco, mesmo eu sendo o principal motivo pro time estar à frente do placar, né? Consegui abrir a vantagem comigo em quadra, mas ele me bota no banco mesmo assim, cara. É um safado, né? Voltei, vou botar uns 3 minutos. 10 pontinhos de vantagem, tá bom. Opa, não, 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 não. Para com isso, velho. Eu tô atento nesse jogo, meu filho. Não tô no WhatsApp, não. Olha que jogado. Nossa senhora. Opa. Segura, segura, segura. Isso, isso, isso. O Queen. O Queen. Vai. Não. Tá bom. Deu certo. Rebote aí. Boa. Boa, Danovic. Olha o Lila. Já era pra ter tocado. Boa. Já era pra ter tocado antes. Mas tá bom. Tá bom. Tocou. E funcionou a jogada. 10 pontinhos de vantagem. Homem do jogo. Victor Oladipo. Consegui fazer ele jogar um pouquinho longe, hein? Um pouquinho a mais de quadra que eu tive com ele. Olha aí, olha aí. Só tá aparecendo nossos lances, né? É, mané. Fiz um pouquinho aí de graça com o Lila Dippo. Ó, mais uma. Ó, mais uma. É o que eu tô falando pra vocês dentro do comer. Olha aí, mais uma, ó. Só me dá uma chance, treinador. As meninas de Indiana fazendo aquela festa. Olha aí. Eu fui pro banco. Agora que eu vi que eu tô no banco, cara. Eu não acredito nisso. Bom, ganhamos. Nossa, os caras chegaram ainda. 117 a 112. Nossa, ficou por 5 pontos ainda. Bom, rapaziada. O importante é que vencemos o Houston. Time fortíssimo na conferência Oeste. Um dos candidatos a vencer o Golden State, né? Na temporada. Por que não? Time forte. Tá aí o Barba. Vencemos ele dentro de casa. Mostramos a nossa força, né? Perdemos na última rodada pro Boston Sátio, que é também uma força do Oeste. E ganhamos uma força do Oeste, né, cara? Então, pra tu ver que o time tá bastante desequilibrado, né? Tá realmente 50% de aproveitamento. Bom, rapaziada, eu vou ficando por aqui já. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se você gostou, não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre. Nos vemos no próximo. Valeu. E fui! Tchau, 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 tchau.